Eu vou falar pra você, mandar um abração pro Gari, pros grupos que ele participa, e cumprimentar o mano aí que fez um rap legal pra caramba. O que você mandou o nome do mano aí? Pangaré? 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 O Pangaré, manda o contato aí, tem que fazer um clipe com o Gari correndo, vai ficar da hora. Não, tinha que entrar o Gari cantando agora, né? Cantando. Eu sou o Gari. Aí eu tô de férias e vou pra Minas agora. Brantina, Brantina. Ô Gari, liga pra nós, você tá online aí que eu tô vendo, liga agora que a gente vai te atender no ar, você já fala qual é o nome do cara. Tá de férias mesmo? Não tá fazendo porra nenhuma? Tá fazendo nada? Ah é, ele tá de férias, né? Tá, puta. Aí fica fazendo essas produções aí, ó. Ele tá de boa. Mano William. Mano William. Mano William, da hora, mano. Pôs o paixão no chinelo, quebrou tudo. Porra, velho. Rap tão nervoso. Ah. Diz que o Gari não vai ligar não. Não vai ligar não. Ah lá, deixa eu ver, tá ligando aqui, vamos ver se é ele. Alô. Ô Gari! Aí, vem. Rapaz, eu tô emocionado, o cara é fera, viu? É seu amigo então, Gari? Meu amigo, ele atenta em corrida, ele treina no grupo Cavalaria do Migone, isso comigo e corre quando corrida nos campos. O nome dele é Mano, o Will? Chama o Rio. Grande o Will. Caramba, rapaz, fica imaginando aí no trampo. Você conta piada, ele rap. Piada, rap. Rap e piada. É louco, eu não sei nem cantar no momento dessa música aí, ele é sério demais. Não, agora sai dessa música, né, Gari? Não sai nenhuma, né, Gari? É, você não é muito da cantoria, né? Vamos falar a verdade, né, Gari? Não, não. O que eu sou ruim pra cantar e a narrar jogo, eu sou péssimo. Pô, você narrando? Não, não é um jogo, você manja. Narrando, foi tempo. Pô, louco. Eu falei pra caramba ontem com medo da narração lá do jogo do Brasil, eu chamo a ontem. É porque eu ensaio aí também, eu dei marcada. É, eu tinha ensaiado mais. Ô, Gari, peraí, posso propor um negócio pro Gari? Pode. Gari, tem um time chamado time Hora do Leite, você sabe, né? É o Gil, a Larissa, o Fabinho, o seu Nelson, o Paixão e o Zé. Vamos supor que nós somos um time. Você vai narrar um gol, a bola vai passar de pé em pé até chegar no gol. Vai, faz conta que a gente é um time, é um jogo, você vai narrar o nosso jogo aqui. Vai lá. Vai começar? Vai. Meus amigos da Rede Globo. Não. Opa, peraí, 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 peraí. É, Gari. O grupo aqui é Grupo Bandeirantes. Grupo Bandeirantes. A Bandeirantes. A Bandeirantes, né? É, Bandeirantes. Vai lá. Galera, vocês que estamos aí ouvindo aí o... Vocês que estamos? Peraí, peraí, Gari. A Bandeirantes. Vocês ou é nós? Calma, calma, calma. Calma, que Deus me deu. Mas Deus, tudo foi errado. Gari, só quero entender, você é o narrador ou você é o comentário? Eu sou o narrador. Tá, então vai de novo. Vai lá. Então vai. Vai. É, como é que chama? É Bandeirantes, não é isso? É Grupo Bandeirantes. É que chama? É BBC. Londres, BBC do Londres. Os locutores que da Rádio Bandeirantes, da Educadora FM, Mora do Leite, eles é o jogador... Peraí, que confusão é essa? É do Grupo Bandeirantes, a Rádio Educadora. É do Grupo Bandeirantes. E a Rádio é Educadora, do Grupo Bandeirantes. Vai. Do Grupo Bandeirantes. Agora vai. Meus amigos, agora vai ter um jogo agora do Grupo Bandeirantes. Os locutores nessa do programa Mora do Leite. Que é o Benete, o Escaxão, o Seu Nelson e o Fabinho Larissa. Vai, o jogo. E o Gil? O Gil vai começar agora, galera. E o Gil? Esqueceu do Gil. Ah, o Gil. Ah, eu tenho o Gil também. O Gil tá no gol. O Gil tá no gol. O Gil é o goleiro. Ah, vai. E outro gol? E outro gol? Quem tá no outro gol? É o Renato. É o Adriano, vai. O Rick Dias. O Rick Dias. E na linha tá o Fabinho e o Luiz Cachão, o Benete e o Seu Nelson. O Neu. Vai, o Jogo. Ele tá fazendo escalação, pô. Mas é a bola. E eu? E a Larissa é a bandeirinha. Não, eu quero ficar jogando, porra. Que brincadeira é essa? Eu sou atacante, caralho. Você vai jogar? Porra, claro. Vai jogar? Vai jogar? Vai jogar? Porra, Garissa. Vai jogar. Vai, Garissa. Eu vou colocar outra jogadora pra fazer três. A Amanda é outra jogadora, vai, Larissa. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Começou o jogo. A Pitua. Eu jogo junto com a Mandinha. Nós vamos juntinho ali. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar o seguinte. O Fabinho tocou a bola pro Luiz Cachão. Luiz Cachão da cinta. Tocou pra... Seu Nelson. Nelson tocou a Larissa, deu o carrinho, tomou a bola. Tocou pra Amanda. Amanda dominou. Deu a gaias, deu nervos. Passou o pesqueiro, colocou pra correr. O Fabinho tomou a bola da Amanda, tocou pra Larissa. Larissa tribou. Tocou até o avô. Eu te dou. Eu te dou. Ai, 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 ai. Eu te dou. 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 Adriana aceita. Fora do leite. É aqui, ó. É tu. Cadou. Eu te dou.